Salve meus criados, o canal LodgeRP mais vídeo pra vocês, meus amigos, vídeo hoje tá muito engraçado, tenho certeza que vocês vão dar muita risada É o seguinte, no dia de ontem a Alerquina, no caso a Ju né, ela anunciou, lembrando, ela não saiu do beco, não saiu do beco Ela anunciou que ia dar um tempo do beco, era ficar um tempo fora pra relaxar a cabeça né, pra pensar direitinho e tudo mais Beleza? Então no dia de ontem ela anunciou que não ia entrar aí, esses dias aí né, com o personagem da Alerquina Ele já ia entrar no complexo com outro personagem, e foi exatamente isso que aconteceu Onde tanto ela quanto o Fonha né, que vocês conhecem mais como Coringa, entraram no complexo com outros personagens Não entraram nem com Coringa e nem com a Alerquina em nenhum momento, acredito que vai ficar assim até no domingo né Pelo menos a Ju vai ser assim né, ou Coringa ou Fonha eu já não sei Mas velho, então vamos ver então como é que foi essa resenha, porque eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada e vai curtir bastante Antes de mais nada se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha os amigos e vamos lá então ver né, o Fonha e o Iaju com os novos personagens aí Eu estou inquieto aqui, querendo você para ser amor, necessito ser amor, me gusta muito, vale parida Estou achando a Coringa, esperando a Coringa, esperando a Coringa para vir aqui para ser um amor muito gostoso, caliente Eu tenho a Coringa também, me gusta Eu tenho o swag não, eu tenho a lavalida de la ginga, brasileira não Olha como eu tenho o gingado O que passa? Opa hermanito, onde você está? Eu estou aqui, madrecita, eu estou à frente da casita, matira de pata Eu estou aqui, cara Ah, que passa? Eu estou chegando assim, não? Que tome por onde os peixes também Que estás fazendo, desgraciada, mal parida? Eu estava ali, dar um carinho Ah, eu gosto de carinho, eu tenho que dar uma coisa também Não quero que eu cite a nenhuma não Aca... um besito, dá um besito, dá um besito... Vesola, besito de irmã... 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 não sei, besito de irmã... Irmã, não, não, não... não, 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 não... mim, não, 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 não... Penderra, mal parida... eu peço de língua... eu tenho uma língua muito nervosa... Que passa? Desgraciado, mal parido... Não, não, não... Você sabe por que eu uso sombrero? Sim, sim, sim... Para você, mamãe sombra, mamãe agora! Eu uso sombrero e eu não... Mamãe sombra! Álmate, desgraciada! Ah! Tienes um... Eu posso colocar um nome na mota? Ou dá? Depende, qual nome na moteta? É o que? 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 Você sobe na frente ou eu vou atrás? Vai, vamos! Não, não, não! Você pode ir na frente, irmãito! Ah, eu não nego! Muito gosto! Você acha mesmo que eu vou deixar você encoxar meu corpito? Você acha mesmo? Sim, já pensei que ia ser. Eu ia te encoxar na sombra com o meu sombrero, não? Erra de puta, mal parido! Desgraciada, cá! Chupa a minha desgraciada! Desculpa. Estou muito louco hoje. O que vamos fazer agora? Agora, não sei, irmão, o que você quer fazer? Eu quero te ensinar uma fuga nova que eu aprendi. Queres saber como é? Queres saber? Queres ver minha fuga nova? Que fuga nova? Acá. Não, pelo... Não, 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 meu Deus, você vai matar a gente. Que bueno! Que passa? Eu sou bem bueno de la motita! Que passa? Gostaste? Ele é o toro forte! Ele é empinando o rabo para cima! Ele é empinando o rabo para cima! Ele é o no sol! Para de... Ele é o no sol! Ele é o no sol! Ele é o no sol! Para de levantar a moto da moto! Me gusta? Ele é o no sol! Não me gusta! Eu estou de vestido! Você não está bem, manito! Desculpa. Minha nova nova. Ele é o no sol! Ele é o no sol! Ele é o no sol! Desculpa! Eu pensei que era outra pessoa! Oh! Ah! No! 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 Como? No! 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 E na moral, rapaziada, que resenha foi essa? Eu fui em ajuntar ali, então, com os personagens mexicanos São outros personagens desses, eu não sabia E, velho, já começaram como? O mexicano foi inventar de ensinar a sua damita Uma foguita e acabou se dando mal Porque acabou foi matando a sua damita, né? Mas, velho, teve ainda um conteúdo muito melhor Que foi eles, rapaziada, ajudando a polícia a perseguir o foragido Olha só essa resenha aí também A mecânica, a de cá? Sim, sim A de cá, mas o que você quer fazer com a de cá? Não, não, a de cá não, a mecânica normal Só é? No lugar que sempre for? Não, mudaste Mudaste? Oh! Você é uma lixeira? Oi, sou? Por quê? Ah, então você recolhe basura Não, não tem um na casa sentado em minha motita Pode levar Pode levar ela? Sim, pode levar essa basura desgraciada Leva e joga dentro do seu caminhão Se ela me deixe em paz Isso foi louco, calma, tá vendo? Foi mal, foi mal Aqui sou mal parido, mal meia a caceta Agora, eu vou atrás também da polícia Eu vou atrás também, eu quero esse desgraciado Vamos atrás também, eu sou a polícia Vamos atrás desse desgraciado, vamos Pronto, eu sou a polícia agora Eu sou a tipe Vou investigar, vamos atrás Pega o desgraciado Vamos para cá Vamos pegar esse mal parido Mal parido de mierda, desgraciado Pega esse mal parido Vamos pegar 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 esse mal parido Como eu vou vender drogas Esse desgraciado fica atropelando a nós Vamos pegar esse mal parido É um procurado, procurado, procurado Vamos pegar esse mal parido Vámonos, arriba Arriba, arriba Pega, vamos desgraciado Para Vamos para arriba Mal parido de mierda Vamos para arriba Desa de su coche, desgraciado Desa de su coche La policia Mal parido de mierda Irro de puta La coxa de tu madre Irro de 7 mil putas Vámonos, pendejo Basura desgraciado Vamos, se rende desgraciado Pega ele Fuga 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 Como eu vou sair daqui? Onde você está? Estou aqui, eu não sei como eu vou sair daqui Aqui Vamos atrás desse mal parido Vamos Vamos procurando Procurando, vamos Meu Deus Ele está lá Arriba Falaram que não podia descer a escada Vamos subir Não creio Ah, uma ótima oportunidade Vamos Vamvalo Agora somos a polícia Uiu 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 Vamvala polícia Eu vim trazer a maldita delo policial Me perdão, mano Não, você fez que não ia Eu achei que você moria mais Ele foi no hospital Eu vou atrás daquele mal parido Vamos, entendi no hospital Agora sim seu mal farido, chama a policia! A polícia! É isso cara, eu faço um negócio desse não cara. A hora de eu chamar a policia! Me atropelaste mal farido desgraciado! Agora você vai ser preso vai pagar por seu crime de atropelamento A um mexicano que está ilegal no país da cidade! Que que passa? Desgraciado! Está burlando o sistema! Para de burlar o sistema! Que? Que que passa? Você? Ah seu transparente desgraciado! Ele passou por... Calma cara, calma! Desgraciado! Não te quero mais! Vamos embora! É pior que eu fiz um chamado pra polícia! Ah, meu Deus! Então rapaziada, vocês viram que Rezinha aí, na moral eu dei muita risada aqui assistindo Véi! Curti demais, tá ligado? Isso que é bacana, tá ligado? Véi! O fã aí e ajuda em muita atividade, tá ligado? Véi! Surreal demais! O fã aí dá a uso realmente aí de RP e mostrando aí né velho! Que não é só aí como por exemplo um personagem Coringa que ele sabe gerar RP É algo do tipo, tá ligado? Qualquer personagem que o homem pega até mesmo um personagem mexicano Um personagem diferente aí da Rezinha Ele entrou aí e realmente criou um conteúdo muito bacana E fez todo mundo ali rir, tá ligado? Porque velho, eu pelo menos aqui tava assistindo e tal a live né? Dei muita risada mesmo porque realmente ficou muito bom Então que criatividade, tá ligado? É todo momento ali gerando um RP e tal, tá ligado? Um RP mais Rezinha e se deu muito bem, pô! Entendeu? Então isso que é bacana aí da parte dele, tá ligado? Admiro muito aí a criatividade dele pra gerar RP né? E eu entendo eles aí, esses dias a gente tá entrando aí com outros personagens e tal Você tá relaxando a cabeça Porque realmente essa semana foi uma semana bastante complicada Principalmente com o Fonha né? Ainda bem graças a Deus, anunciando pra vocês que ele conseguiu recuperar aí o Insta Então eu fico muito feliz por ele aí Então é bom ele entrar entrando com outros personagens Ela também tá entrando aí com outros personagens Pra estarem aí relaxando a cabeça né? E quando aí dá aquela relaxada Voltem aí né? Com o Coringa e também aí com a Alerquina né rapaziada? Mas na moral velho, curti demais, deu muita risada Espero que façam mais isso daí Porque realmente ficou muito bom aí esse personagem né? E ó velho, tá vendo rapaziada, tá ligado? Não adianta pô! Pra que ficar dando hate algo do tipo Bora admirar o RP Olha só o RP que os caras geram aí com outros personagens Entendeu? Então bora parar de dar hate e bora saber aproveitar Beleza? Então é isso, eu quero saber de vocês Comente ao ponto de vocês aí o que vocês acharam Dessa resenha aí da Ju e do Fonha com outros personagens no Complex Comenta aqui embaixo E é isso, beleza? Acompanha a live dos dois Tá aí sempre na descrição Os prets Que Deus abençoe cada um de vocês Ele também criou um canal aí de clipes Vou deixar também pra vocês conferir lá Tamo junto Lá de RP Até a próxima Fui E esse foi o vídeo tão mostrando aí O Panho e a Ju aí Com outros personagens aí no Complex Que resenha velho, muito bom!